Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa sexta-feira, 2 de março de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. Governo do Estado recebe representantes dos trabalhadores em educação para tratar sobre reajuste da categoria. 25º Batalhão de Caçadores realiza solenidade de incorporação de novos soldados. Pesquisa do IBGE revela que jovens brasileiros passam, em média, 200 minutos por dia conectado à internet no celular. Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa está com estoque baixo para atender à demanda. E você vai ver ainda nesta edição, deputados estaduais solicitam a reabertura do Hospital de Canto do Buriti. Vamos direto para a Assembleia Legislativa falar com Bartolomeu Almeida, que vai trazer as notícias do Parlamento Estadual. Olá, Bartolomeu, bom dia para você. Quais as notícias discutidas, assuntos tratados na última sessão da semana? Um ótimo dia para você, uma sexta-feira com clima, um tempo ameno aqui na capital do Piauí, Nájila Fernandes. Um bom dia para os telespectadores, pessoal que nos acompanha sempre através do canal 16.1, pessoal na net nos acompanhando no canal 7 e na Sky e HDTV no canal 316.1. Olha, Nájila, na última sessão plenária da semana, os deputados solicitaram a reabertura do Hospital de Canto do Buriti, importante município no sul do estado. Os deputados solicitaram também a organização do transporte para pacientes renais. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Eliezer Rodrigues e de Luiz Carlos Paiva. Em discurso na tribuna, o líder do governo na Assembleia, deputado João de Deus Souza, do Partido dos Trabalhadores, destacou recursos e investimentos conseguidos pelo governador Wellington Dias após viagem oficial à Europa. O deputado doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, requisitou à Secretaria de Estado da Saúde a reabertura do Hospital de Canto do Buriti. O Wilson Brandão, do PSB, requisitou também à CESAP a regularização do pagamento do transporte destinado a pacientes renais, da região de São Raimundo Nonato. A Luísio Martins, do PT, apresentou o projeto de lei que denomina João Coelho, o trecho da API 110, que liga o município de Alto Alegre à Piracuruca. Essa API já foi inaugurada, inclusive durante o governo do Wilson Martins. E o senhor João Coelho, que foi vereador, foi uma grande liderança lá na região de São João da Fronteira, especialmente na comunidade de Alto Alegre, lutou muito por esse objetivo, por esse sonho. E é uma pessoa que já faleceu, é uma pessoa que viveu há mais de 80 anos naquela região. E nós estamos apresentando aqui esse projeto para denominar essa API 110 de João Coelho, exatamente pela luta dele, pela importância que ele teve, no sentido de viabilizar essa estrada que liga Alto Alegre ao município de Piracuruca. Então, é uma homenagem justa, acredito que essa casa aqui vai apreciar esse projeto e vai aprovar, porque representou uma grande luta dessa liderança lá daquela região, de sua família, e com certeza será justa essa homenagem, porque é uma estrada importante, que liga o povoado de Alto Alegre ao município de Piracuruca. Está aí, portanto, o resumo da sessão plenária, da última sessão plenária da semana. Olha, Nájera, não sei se você tem problema de sono, mas algumas pessoas sofrem com distúrbio de sono. Agora, dia 16 de março, vai ser comemorado o Dia Mundial do Sono. É um dia importante para discussões e debates a respeito deste assunto. Ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temer Chocis Filho, recebeu o médico Cícero Alves, o doutor Cícero Alves é especialista no sono, e a fisioterapeuta especialista no sono, Deise Ikeda. Eles vieram comunicar ao presidente, convidar o presidente da Assembleia Legislativa para participar das atividades alusivas ao Dia Mundial do Sono, e também na oportunidade de conversar a respeito do sono, dos distúrbios que muitas pessoas sofrem com o sono. Vamos ouvir então os dois profissionais de saúde, o doutor Cícero Alves e a fisioterapeuta Deise Ikeda, sobre o assunto. Nesta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocis Filho, recebeu na sala da presidência o médico Cícero Alves, especialista em sono, e a fisioterapeuta Deise Ikeda, presidente da Associação Brasileira do Sono, Piauí. Os dois profissionais de saúde convidaram o presidente da Assembleia Legislativa para participar das atividades voltadas para o Dia Mundial do Sono, 16 de março. Durante a semana, não só o Dia Mundial do Sono, mas nós estendemos por uma semana inteira, e durante essa semana a gente vai fazer campanhas em escolas, nós iremos nas escolas de ensino fundamental e médio, fazer essa campanha. No sábado, dia 17 de março, nós teremos pela manhã uma palestra aberta para todas as pessoas, para leigos, para o público leigo, com especialistas, pneumologista, otorrino, neurologistas, fisioterapeutas, psicólogos, todo mundo, porque o sono é multiprofissional, todo mundo que está envolvido com sono, no dia 17 de março, pela manhã, lá no Hospital São Marcos. E pela tarde, nós iremos lá no Parque Poticabana, certo? Com folders, com bexigas e também com banners, fazendo então essa orientação para toda a população que estiver por lá. O médico Cícero Alves fala da importância de um bom sono. O que é importante é que a gente tenha uma qualidade de sono. Não importa apenas dormir seis, oito horas por dia. Tem que ter um sono de boa qualidade, atingir as fases profundas do sono. A partir do momento que a gente atinge essas fases mais profundas, que são as fases justamente mais importantes, é que a gente consegue obter do sono os benefícios para a nossa saúde, que são a produção de anticorpos, que são as proteínas de defesa, a produção de hormônios, a aquisição da memória. Só para que os senhores tenham ideia, 30% a 40% de todas as informações novas, as quais a gente é apresentado durante um dia, elas são acumuladas no nosso cérebro, única e exclusivamente se a gente tiver uma fase do sono que se chama sono REM. Então é importante que a gente tenha um sono no mínimo de horas, para que a gente consiga atingir essa fase mais profunda do sono e a gente tenha essa memória. E fala também sobre os distúrbios do sono. Os dois mais comuns são os distúrbios respiratórios, que é o ronco e a apneia do sono, e a insônia. A apneia é uma dificuldade para respirar durante o sono, em que alguns pacientes apresentam. Normalmente a gente tem três situações do ponto de vista respiratório. O primeiro é aquela situação do paciente que não ronca quando ele está dormindo. A partir de um certo momento ele pode começar a roncar, e geralmente é uma fase de transição para a chamada apneia do sono, que é quando o paciente apresenta inúmeras paradas de respiração durante a noite. É importante frisar que toda vez que esse paciente para de respirar, ele desperta, e ao despertar ele libera determinadas substâncias que aumentam a pressão arterial e aumentam a chance de infarto, derrames e até mesmo mortes súbitas durante a noite. Olha, Nájel, telespectador, este é um assunto bastante importante. Ainda a informação divulgada ontem pelo Dr. Cícero Alves, ele disse que há uma diferença muito grande em relação ao sono do dia e da noite. Tem muitos profissionais que trabalham à noite e acabam dormindo durante o dia. Ele disse que isso não é bom porque não tem o mesmo resultado do sono da noite. É importante que haja aí uma permuta para que então a pessoa não venha a sofrer consequências terríveis para a saúde. É um assunto que merece, que requer então uma discussão mais ampla, como tem muita gente que sofre com o sono, sofre com os distúrbios do sono. E logo mais às 9 horas, na Câmara Municipal de Teresina, Nájela e telespectador, será divulgado os 12 deputados federais jovens do Estado do Piauí. O evento acontece logo mais às 9 horas da manhã. O objetivo é fazer a divulgação do parlamento e a apresentação dos projetos, nos quais fomos selecionados por Brasília, né, para ser deputados federais jovens aqui do nosso Estado. Qual a importância de um parlamento como esse? A importância do parlamento é porque ele é voltado para criar projetos de leis para ajudar a melhorar as mazelas da sociedade brasileira. Porque como nós somos deputados federais jovens, nós criamos projetos voltados para a educação, para a segurança, para a economia, para a agricultura, já visando melhorar a vida, né, a comunidade como um todo do nosso país. Todos estão convidados para participar do evento de sexta-feira? Todos estão convidados. Não é um evento de bandeira partidária, não é de partida, é um evento do parlamento jovem, é um evento nacional. Então, qualquer pessoa da sociedade piauiense, eu faço um convite e um pedido que compareça, que vá prestigiar, que vá ter conhecimento do que é o parlamento jovem e a sua importância. Muito importante esta iniciativa. Esse projeto já existe há um bom tempo no Congresso Nacional em Brasília e tem alcançado excelentes resultados. Olha, Nájila, essas foram as primeiras informações da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouco eu volto ao vivo com as entrevistas do dia. São duas entrevistas interessantes para os nossos telespectadores. Até daqui a pouquinho, Nájila. Ok, Bartolomeu, muito obrigada. Até daqui a pouquinho. A seguir, 25º Batalhão de Caçadores realiza a solenidade de incorporação de novos soldados. A seguir, 25º Batalhão de Caçadores realiza a solenidade de incorporação de novos soldados. Foi realizado na noite de ontem a solenidade de incorporação dos soldados do efetivo 2018. do 25º Batalhão de Caçadores. Na oportunidade, os deputados estaduais Henrique Rebello e Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa, foram homenageados. Ao todo, são 241 recrutas que passam a fazer parte do Exército Brasileiro e que estão agora a serviço do 25º Batalhão de Caçadores. A importância que, na verdade, mostra a missão essencial do nosso batalhão. Formar esses jovens, formar os reservistas. É o sangue novo que o 25º BC recebe. São esses jovens que entram agora e daqui a um ano saem completamente diferentes, formados, não só com o aprendizado da vida da casena, aqueles ensinamentos tipicamente militares, mas também com os valores militares, a ética militar, aquilo que faz de diferente, faz o Exército Brasileiro ter uma grande credibilidade junto à sociedade brasileira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Temístocles Filho, foi homenageado com o diploma de colaborador e mérito, pelo auxílio prestado ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem relevante serviço ao Brasil e, claro, ao Estado do Piauí. É um dia de felicidade para muitos jovens que estão ingressando no 25º BC. Então, vai ser um caminho. Cada um vai aprender disciplina, hierarquia. E, com certeza, alguns podem sair daqui, sargentos. E, com outros cursos que eles vão obter aqui no 25º BC. Todos estão de parabéns, principalmente o comandante do 25º BC. O deputado estadual Henrique Rebelo foi agraciado com o diploma de amigo do Exército, também pelo relevante serviço prestado à Força Militar. Receber uma medalha que representa os 100 anos do 25º BC é motivo para muito orgulho em minha vida. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, junto com as famílias piauienses, junto com o Comando Militar e com outras autoridades, participando de um momento tão importante de cidadania e de civismo no Estado do Piauí. Para a família dos recrutas, o orgulho é grande. E para os jovens que decidiram entrar no Exército, mais ainda. Estou aqui em pé porque Deus está me sustentando. A emoção é grande demais, a alegria. Porque é meu sonho era ver ele no quartel. É uma coisa emocionante estar aqui com um monte de pessoal. A gente está vendo que tem várias famílias se reunindo, vendo o pessoal se formar, seus filhos. Tudo aqui se reunindo, é uma alegria, é uma alegria. Não posso dizer que é uma alegria. É uma alegria muito grande esse dia, né? Estou servindo o Brasil. Me sinto muito honrada. Eu não tenho palavras. É muito bom. Meu filho é um homem de verdade. O Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Evangelina Rosa está com seu estoque de leite humano reduzido. Cerca de 80 bebês prematuros estão internados em unidades de cuidados intensivos e precisam do alimento diário. A história de Érica emociona. Depois de um susto em casa, ela sentiu contrações e minutos depois, Mayara nasceu com 32 semanas e de baixo peso. Foi um susto. Eu estava em casa, eu estava assistindo, de repente eu vi uma cena lá fora muito forte, aí voltei para dentro. Quando eu me sentei na cama, demorou poucos minutos, a contração veio, a bolsa estourou, ela veio junto. O banco de leite é necessário para cerca de 80 recém-nascidos da maternidade Dona Evangelina Rosa. De duas em duas horas, eles consomem de 1 a 20 ml. A demanda no fim do dia chega a mais de 2 litros de leite materno. Andresa decidiu ser doadora e ajudar muitas crianças que precisam do poderoso alimento, capaz de salvar vidas. É porque eu vejo que tem muita criança que precisa do leite materno, que sem ela ela não consegue viver, né? E aí eu vi que eu tenho muito leite, vi que o neném está dando no conto, eu vim e decidi vir aqui doar, né? Que elas precisam do leite melhor do que estragar. São coletados cerca de 4 a 5 litros de leite materno por dia. Depois disso, passam por uma análise que são selecionados os de boa qualidade. Nesse processo, é perdido cerca de 30% da quantidade arrecadada. Esse controle de qualidade leva em conta as condições em que esse leite foi ordenhado. Nós precisamos receber da doadora esse leite congelado, na embalagem que é homologada, que é a embalagem de vidro, tampa plástica, com a identificação completa. É feito também o teste de acidez, né? Que é um teste que vai validar, que vai nos dizer que se esse leite está em condição de ser consumido pelo bebê. Além disso, após essas análises, é feito o processo de pasteurização. Após esse processamento, é coletada uma amostra de cada frasca doado para fazer análise microbiológica. Essa análise microbiológica, a amostra fica em estufa por 24 a 48 horas. Somente após esse leite é liberado e nós pudemos verificar se realmente aquele leite que foi doado, ele está totalmente em condição de ser consumido pelo prematuro. Qualquer mãe saudável e que esteja amamentando, pode doar. Mas para isso, ela precisa ter um bebê sugando e uma frequente extração. Quanto mais ela amamenta, mais leite materno vai ter. Para o bebê e para a doação. Quanto mais essa mãe amamenta o seu bebê, quanto mais essa mãe faz a ordenha ou a doação de leite, ela tem a possibilidade de aumentar ainda mais a produção de leite dela. Então, na realidade, é uma ajuda para a mãe que amamenta. Quando ela faz a ordenha, ela estimula a produção de leite, ela tem a garantia de que não vai faltar leite em nenhum horário para o bebê. O leite materno ajudou a salvar a vida da pequena Mayara, que por 10 dias precisou de doações. Hoje ela está com 1,435 gramas. Ela precisa de 1,700 para ir para casa. E a expectativa para o momento... Meu Deus, não vejo a hora. Daqui a uma semana, eu espero que eu esteja com ela em casa. Olha, os bebês prematuros precisam demais dessa doação. Então, quem tem interesse em doar, deve entrar em contato com o serviço coletor do banco de leite através dos telefones 3228-2022 ou 0800-280-2522. E hoje nós vamos falar sobre linfedema. O que é o linfedema, sintomas e tratamento? Quem vai explicar é o angiologista Marcos Varanda. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Bom, assim pelo nome, o problema pode parecer alheio, estranho para muita gente. Mas eu acredito que o senhor explicando exatamente o que é o linfedema, algumas pessoas podem até se identificar, não é? Sim, sim. É muito importante. O linfedema, ele é pouco conhecido. É uma doença pouco conhecida. O que é que vem a ser o linfedema? É o acúmulo de líquidos, metabólicos e proteínas em diversas partes do corpo. E isso pode ser devido a diversas causas. Pode desde congênitas, né? Que surge quando a criança nasce, desde o nascimento da criança, como devido a hipoplasia do sistema, não desenvolvimento do sistema linfático, ou pode ser adquirido, certo? Nós podemos citar, mais frequente no nosso meio, o linfedema devido a infecções de repetição em membros inferiores, que são as eris e pelas, ou até mesmo pós-cirúrgicos, né? Em membros superiores devido a mastectomias, né? Que tem uma incidência de em torno de 2% dos casos. E esse valor, esse percentual aumenta quando associado à radioterapia. Só para a gente estar situando melhor o telespectador, eu vou falar, se eu tiver errado, o senhor pode até me corrigir. Geralmente, é quem, por exemplo, nasce, ou como o doutor falou, adquire e tem um membro, por exemplo, uma perna mais grossa ou um braço mais grosso que o outro, é isso? Isso, com certeza. Geralmente, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Quando você está diante de um paciente que tem um membro um pouco mais edemaciado do que o outro, que é um inchaço, um edema pouco depressivo, pouco doloroso, certo? Que compromete o dorso do pé e o dorso dos dedos, você sempre deve suspeitar de linfedema. Existem outras situações em que a pessoa pode ter um membro inchado, edemaciado, certo? Nesses casos, às vezes é necessário pedir alguns exames laboratoriais, dosagem de função renal, hepática, testes cardíacos, certo? Dosagens hormonais para saber se o paciente tem hipotiroidismo crônico, certo? Ou até mesmo algumas medicações, como corticoides, alguns diuréticos e alguns antipertensivos. O problema pode atingir tanto o homem quanto a mulher? Tanto o homem quanto a mulher, vai desses dois anos até os 60 anos de idade. Além da questão do inchaço, tem alguns sintomas que a pessoa também pode ficar mais atento e se identificar? Tem. Além do inchaço, você tem que observar alguns outros sinais. Tem que avaliar a história do paciente, saber se ele teve infecções de repetição no passado, certo? E o edema, o edema bem característico, é o fibroedema, certo? Ele tem aparência, quando ele se torna crônico, vários anos de evolução, ele tem uma aparência de casca de laranja, aquele edema. Agora, quando diagnosticado, independente da causa, por exemplo, numa criança, ele pode ser estagnado ou certamente ele vai ter evolução? Olha, pode. O linfedema, apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, os recursos, ele não tem cura. Mas é muito importante o tratamento para bloquear a evolução da doença e suas graves consequências, né? Como que é feito esse tratamento? O tratamento, ele baseia basicamente em quatro pilares, né? O adrenagem linfática manual, exercícios miolinfocinéticos que auxiliem nessa adrenagem linfática, certo? Bandagens, meias, luvas, certo? Ou seja, compressões elásticas e inelásticas, além de o tratamento da pele, certo? Com a hidratação boa da pele e o tratamento para evitar micoses, infecções fúngicas. O senhor já falou que é um problema que não tem cura. Nesse caso, nenhuma cirurgia resolveria ou amenizaria o problema? As cirurgias que temos atualmente, as microcirurgias, elas não têm resultados muito bons. Muitas, a maioria das cirurgias que nós temos hoje são cirurgias mais para melhorar a estética do membro. Diminuir aquele volume do edema quando o paciente atinge o fibroedema muito grande, como na elefantia, né? Que é provocada pela filariose. Que já seria um grau crônico, digamos assim. Um grau bem avançado, crônico, com vários anos de evolução, certo? As microcirurgias com os chantes linfático-venoso, linfático-linfático, não têm resultados muito bons ainda. É um problema, digamos, comum, atípico? Como o senhor trata isso no seu consultório? O senhor recebe diariamente pessoas com esse tipo de problema? Não, não é comum, certo? O mais frequente, como já lhe disse, são o inchaço e o edema comum. Para isso, a gente faz, geralmente, um diagnóstico de exclusão. A maioria desses pacientes chegou com uma queixa do inchaço na perna. Agora, quando aquele inchaço, que não melhora com 24 horas de evolução, a gente deve suspeitar. Já os demais inchaços decorrentes da doença renal, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, doenças hepáticas, usos de medicamentos, a gente, excluindo essas doenças, chega-se ao diagnóstico do linfedema. Por isso que ele é um diagnóstico eminentemente clínico, certo? Só nessas situações, para excluir a outra causa, que você solicita exames complementares. Entendi. Espero, então, que você em casa possa ter, que se identificou, possa ter sido ajudado com as informações que trouxe aqui o angiologista Marcos Varanda. Doutor, muito obrigada pela sua vinda. Um ótimo dia. Obrigada. E a seguir, você vai ver que o governo do estado recebe representantes dos trabalhadores em educação para tratar sobre reajuste da categoria. E aí E aí E aí Música Música Ontem o governo recebeu representantes dos trabalhadores em educação do estado para tratar do reajuste da categoria. A repórter Lalesca Setúbal acompanhou a reunião e traz os resultados. O governo autorizou um aumento no auxílio alimentação em vez do reajuste salarial para o magistério de 6,85% e 3,15% referente a um reajuste do ano de 2017 para os demais funcionários da educação do estado. E o primeiro reajuste é para partir do mês de maio. Mas a categoria não concordou e foi realizada uma reunião no Palácio de Karnak com os secretários do governo do Piauí. Encontramos uma alternativa de atender pelo menos parcialmente a um reclamo da categoria através da criação de um auxílio alimentação. A categoria argumenta que o auxílio alimentação não pode ser pago aos aposentados, como de fato não pode. Não pode. A gente reconhece. Entretanto, não há nenhum mecanismo legal que permita ao estado nem dar aumento de vencimento, nem dar auxílio alimentação para os aposentados. Quer dizer, nós fizemos o que era legalmente possível. Na reunião, o governo explicou para a categoria que não vai poder aumentar as porcentagens agora, já que pela lei de responsabilidade fiscal, o orçamento estadual não pode ultrapassar do previsto, já que o TCE alertou que nesse momento o estado não pode realizar reajustes, vantagens ou aumentos para nenhum servidor. A partir disso, a ilegalidade da greve pode ser pedida. O governo já solicitou a ilegalidade da greve, porque é da nossa responsabilidade utilizar todos os instrumentos para procurar garantir o direito dos nossos estudantes a terem aula. A categoria não aceitou a decisão e está irredutível. A greve dos professores vai continuar. É como nós falamos, estamos abertos à negociação para que a gente chegue a um denominador comum. E acreditamos que a greve continua até a gente ter uma saída melhor e mais plausível que atenda às expectativas da classe trabalhadora. Vamos falar novamente com o Bartolomeu Almeida, direto da Assembleia Legislativa. Bartolomeu, é verdade que o Piauí se destacou, digamos, na visão do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola? É verdade, Nájela Fernandes. O estado do Piauí vem se destacando na criação de ovinos e caprinos. A ovinocultura ainda está aqui no estado do Piauí, já é tradição no estado do Piauí. E agora está mais se profissionalizando, especialmente na região de Queimada Nova, região de Betânia do Piauí. Tem uma grande criação desses animais de pequeno porte. Quem nos traz mais informações é o Francisco Ribeiro. Francisco Ribeiro é o diretor de inclusão produtiva da SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Essa boa notícia. O estado do Piauí, que é considerado o maior criador, então, de caprinos e ovinos aqui. O segundo maior, perdendo apenas para a Bahia, um dos maiores produtores do país. Muito bom dia, Francisco Ribeiro. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. O que é que representa essa visão do Fundo Internacional de Apoio à Agricultura FIDA em relação à nossa ovinocaprinocultura? Bom dia, Bartolomeu. Amigos ouvintes, telespectadores da TV Assembleia. É mais um incentivo para o estado e, particularmente, para os criadores. É, na verdade, uma constatação daquilo que todos nós já sabemos, né? Do grande potencial que temos para a ovinocaprinocultura, como para a criação de outros pequenos animais, pela riqueza das pastagens nativas e também pela característica que algumas regiões têm de plantas que dão sabores diferenciados às nossas carnes. É o caso da melosa, que tem nas regiões de barro, de maçapê, de vários municípios do estado do Piauí. É o caso também de outras plantas lá do semiárido, né? Que dão um sabor diferenciado à nossa carne. E nós começamos a organizar essa cadeia produtiva aí, com apoio do SEBRAE, do Sertão Empreendedor, aqui da SDR, através do programa Vivo Semiárido, apoiado também pelo FIDA e o próprio EMATÉ, a DAPE, um conjunto de entidades reforçando os trabalhos de assessoria técnica, principalmente de incentivo à produção, através de pequenos projetos, de incentivos financeiros, como faz o Vivo Semiárido, para resolver os problemas mais gritantes, que são a alimentação durante o período seco, né? E a própria organização das cadeias. Então, é por isso que essa região ali do entorno de Paulistana, na região do Itaí, está se destacando, porque os investimentos estão sendo feitos, tanto na organização, com a criação de uma cooperativa, a Covita, como também o fortalecimento de algumas associações existentes. A Capri Nova, lá de Queimada Nova, a Ascobetanha, de Betanha do Piauí, a Ascobina, de Jacobina, e várias outras associações naqueles municípios. E lá o pessoal está investindo, principalmente, nas forragens, na palma forrageira, no gliricídio, na pornúncia, que é um híbrido de mandioca com maniçoba, que está tendo uma boa aceitação e tem um resultado, principalmente de proteínas, muito bom. E foi isso que impressionou o consultor, aliás, o especialista sênior do FIDA, Antônio Rota, que é um italiano, que tem experiência aí no Brasil inteiro, né? E viu nessa região um grande potencial e a possibilidade de levar essa experiência para outros países, né? O FIDA está preparando uma missão para a Índia, vai ser desenvolvido um programa lá de reforço da ovinocapinocultura, principalmente da ovinocultura, e vai levar para lá a experiência nossa aqui, e também lá da região de Monteiro, na Paraíba, que se destaca na produção de leite de cabras. E aqui, a nossa experiência na produção da carne, tanto do carneiro como do bote. Agora, Chicão, o que é que ainda falta para o Piauí sair da tradição para a modernidade? Está nesse processo de transição, mas ainda temos um método bastante tradicional na criação, aí na ovinocapinocultura. Bom, precisa reforçar esses trabalhos organizativos e esses trabalhos de melhoramento genético, da saúde animal, da padronização dos rebanhos, para você ter os animais com a mesma quantidade de peso de janeiro a dezembro, né? E precisa também dar uma encurtada nas cadeias produtivas. Precisa melhorar os abatedouros em condições sanitárias mais adequadas e mais voltadas para a atual legislação e o interesse, o desejo dos consumidores. E, na prática, está faltando a gente dar uma interiorizada nesses abatedouros. Abater os animais mais próximos dos criatórios para você transportar, você movimentar já apenas aqueles produtos, os produtos alimentares serem transportados em um formato. E os subprodutos, né, normalmente ficam na região dos criadores, esterco e outras coisas. Não precisa a gente transportar para a Teresina nem a pele, nem o esterco do caprino, não precisa trazer o animal inteiro como a gente faz hoje, né, o animal vivo. É preciso a gente se programar para transportar os produtos nobres, né, e aproximar cada vez mais os locais de abate dos locais de criação. Para essa aproximação, claro, o preço do animal cai e acaba favorecendo o consumidor. Eu, por exemplo, sou um consumidor voraz de carne de bode. Seria, portanto, uma boa notícia. Chicão, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Assembleia. Um bom dia para você, um excelente final de semana. Muito bom dia. Eu agradeço o espaço e estamos à disposição lá na SDR e no projeto Vivo Semeado. Então, mais uma vez, obrigado ao Francisco Ribeiro, conhecido aí como o Chicão, da SDR, pelas informações aqui no Bom Dia Assembleia. Daqui a pouco eu volto ainda, Nájela, com mais informações aqui dentro do Bom Dia Assembleia. Até daqui a pouquinho. Ok, Bartolomeu, muito obrigada. Até daqui a pouco. A seguir você vai ver. Pesquisa do IBGE revela que jovens brasileiros passam em média 200 minutos por dia conectados à internet e no celular. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pelas ruas não é difícil se deparar com cenas como essas. Pessoas andando para cá e para lá, mas sempre de olho nesse aparelhinho que já é companheiro inseparável da maioria dos brasileiros, o celular. Não é para menos. Com o avanço da tecnologia, hoje é possível ter em um único aparelho inúmeras opções de entretenimento, como aplicativos de redes sociais e de mensagens de texto. Com tudo isso, fica difícil se desconectar. Essa realidade é refletida em uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo IBGE. O estudo mostrou que os brasileiros gastam em média 200 minutos por dia em aplicativos no celular. Maior parte desses internautas é formada por jovens em idade produtiva. A pesquisa mostrou que 94% dos internautas acessam a internet no celular para trocar mensagens de texto, voz e redes sociais por aplicativos. Jovens entre 18 a 24 anos de idade são os que mais acessam, representando 85% dos internautas. Para este psicólogo, o estudo revela algo preocupante. O risco da ferramenta de entretenimento virar vício, que já tem até nome. O uso abusivo dos celulares pode ocasionar um transtorno psicológico chamado nomofobia. Que é esse nomobile, que vem da questão de estar sem o celular. A pessoa que se vê de repente no meio da rua, saiu de casa alguns minutos, não estou com o celular. Tenho que voltar, porque senão não consigo ficar bem. Então é uma dependência muito grande do celular e da internet. Ela não consegue ter aquele sistema de recompensas satisfeito. Então ela sente a necessidade de ser reconhecida, de ser curtida, de ter likes, de ter coraçõezinhos de Instagram. Quanto mais isso for recebido, maior a recompensa, maior a dependência para o possível, futura. Se ela não consegue contrabalancear isso com as relações pessoais, reais, atividades reais, sociais, ela vai cada vez mais se tornar dependente. O especialista enfatiza ainda sobre os efeitos do uso excessivo da internet. E aconselha, para ter uma boa saúde mental, é preciso se desconectar de vez em quando. Se o fato de estar sem o celular te causa muita angústia, estresse, ansiedade, provavelmente você esteja iniciando nesse grau de normofobia. E aí, dependendo do comprometimento emocional, a pessoa pode precisar de uma psicoterapia ou até também de um tratamento de medicação psiquiátrica. Às vezes insônia, falta de ar, tonturas, dor de cabeça, sudorese, próprios do pânico, da ansiedade. A gente vai tentar viver a vida real, então, né? Vamos lá, realizar, como eu digo, realizar a vida e não virtualizar a vida. Vamos mais uma vez falar com o Bartolomeu Almeida, direto do Parlamento Estadual. Bartolomeu, a partir de hoje, uma turma boa vai se reunir para discutir assuntos importantes sobre um projeto que tem feito a diferença aqui no Piauí. Fala pra gente que projeto é esse. A partir de hoje tem início o quarto encontro pedagógico Mirim Cidadão. Esse projeto de formação de cidadania desde a adolescência, da infância, já vem sendo realizado há um bom tempo, então, através da Secretaria do Estado da Segurança Pública. Nós vamos levar mais informações, então, a respeito, então, deste quarto encontro pedagógico para esta importante formação com a capitã Enira Oliveira. Ela que é assessora de políticas preventivas da Secretaria do Estado da Segurança. Capitã Enira Oliveira, um bom dia. Bom dia, Bartolomeu. É a Secretaria de Segurança Pública que agradece a atenção da TV Assembleia. E dizer que o quarto encontro pedagógico Mirim Cidadão é um evento realizado pelo projeto socioeducativo preventivo Mirim Cidadão, que atende crianças, assiste crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, prioritariamente em situação de déficit social e ou vulnerabilidade social. O projeto Mirim Cidadão, ele é uma integração das três instituições estaduais que fazem segurança pública no Estado do Piauí. A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militares. De modo que essas três instituições se unem à comunidade com pessoas profissionais que desejam melhorar a qualidade de vida de sua comunidade. E dentro das comunidades é feita a articulação dessas comunidades no intuito de promover essa formação humanística, intelectiva e cidadã de crianças e adolescentes. Neste quarto encontro pedagógico, os educadores sociais vão estar sendo formados para ministrar estatutos dos direitos da criança e do adolescente. Educação ambiental, ética e cidadania, evoluções e comandos coletivos, que é uma disciplina que chama muita atenção da criança e que transmite a cooperação, a unidade, o respeito, a disciplina, tudo aquilo que uma criança precisa para ser um cidadão crítico, consciente, conhecedor do seu papel na sociedade e sabedor do seu potencial na melhoria de transformação, na melhoria da qualidade de vida da sua comunidade. O quarto encontro tem início hoje, segue até domingo. Explique mais um pouquinho, capitã, por favor. Sim, o quarto encontro pedagógico inicia hoje, 2 de março, às 14h, no auditório do Instituto de Educação Antônio Freire. Amanhã, 3 de março, de 14h às 19h também, e no domingo, de 8h ao meio-dia. Temos aí professores da Universidade Estadual do Piauí, que colaboram, também professores da FATEP-FAESP, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e outras pessoas da comunidade também formadas, que fazem essa colaboração, que se dedicam, que fazem essa campanha do bem aí em prol da formação de crianças e adolescentes e da melhoria da qualidade de vida das comunidades. Como a Secretaria de Estado da Segurança avalia, então, a importância desse projeto, os resultados que eles vêm alcançando, capitã? Muito importante, muito importante mesmo, que inclusive, o ano passado, nós tivemos o primeiro Fórum Tímido em Cidadão, em que adolescentes de 14, 15, 16 anos estavam dialogando em mesas de debate com autoridades da Segurança Pública, da Assistência Social do município, do Estado, falando sobre segurança preventiva, falando sobre o papel deles como protagonistas da Segurança Pública, como cidadão e como toda a sociedade é protagonista da Segurança Pública, a partir da sua conduta, na sua vida pessoal, na sua vida coletiva. E é importantíssimo também o fato do Secretário Estadual de Segurança Pública estar empreendendo esforços, o secretário Fábio Abreu empreendendo esforços para que esse projeto não fique só numa política de governo, que é muito apoiada pelo governador Wellington Dias, mas que também se transforme numa política de Estado. Para isso, foi encaminhado o projeto de lei Mirim Cidadão para o governo do Estado e ele deve estar encaminhando para a Assembleia Legislativa, a fim de que seja aprovada. E são quantos jovens, crianças atendidas, então, por esse projeto? Hoje, cerca de 7 mil crianças, 38 locais aqui na capital e 16 no interior do Estado, 16 municípios. Como é que está o envolvimento das famílias, dessas crianças? As crianças, as famílias, elas se envolvem muito porque todo final de semana o projeto acontece uma vez por semana, né? Durante 4 horas em que eles têm atividade pedagógica, atividade artística, comandos coletivos e a parte esportiva também. E as mães, os pais, eles normalmente frequentam, também nós temos o acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, que fazem esse acompanhamento das famílias, tanto para melhorar o relacionamento familiar, como relacionamento comunitário. Então, os pais e as mães, eles estão lá também, dentro do projeto, ajudando nas atividades, cooperando com o trabalho que está sendo desenvolvido. Quais são os critérios para ingressar, então, nesse projeto? Bom, primeiro, precisa estar matriculado numa escola regular. Se a criança está numa situação crítica de vulnerabilidade social, tem que estar sendo acompanhada pelo CRAS ou pelo CAPES, né? E a criança que esteja matriculada na escola deve estar matriculada na escola para participar do projeto. Aí, ela leva os documentos pessoais, os pais levam os documentos pessoais e essa criança, ela passa por uma avaliação médica, para receber um atestado médico, um atestado de saúde, porque também o educador físico faz esse acompanhamento, promovendo aí a saúde física saudável dessas crianças e adolescentes e o desenvolvimento físico deles. Para isso, também no projeto, nós temos educadores físicos que fazem esse acompanhamento da qualidade de vida. E também temos o pedagogo, né? O pedagogo que faz um papel importante de mostrar para essa criança e adolescente do projeto que ele é um protagonista do conhecimento, que o professor é um mediador e que ele, por meio da leitura, por meio do treino incansável das disciplinas práticas, ele é quem vai produzir esse conhecimento por meio da pesquisa. Esse projeto, ele existe em outros municípios também, além de Teresina? Sim, 16 municípios, como José de Freitas, Campo Maior, São Gonçalo do Gurgueia, Uruçuí, Água Branca, Lagoinha e outros, são 16 ao todo. Então, vamos recapitular. Então, o quarto encontro pedagógico-cidadão-mirim tem início, hoje segue até domingo, em turnos diferenciados, não é isso, capitana? Isso, o quarto encontro pedagógico-mirim-cidadão, que se inicia hoje, das 14h às 19h, no auditório do Estúdio de Educação Antonino Freire, amanhã, sábado, também de 14h às 19h e domingo, de 8h ao meio-dia. Essas pessoas que vão participar, então, estão aptas, então, para a formação dessas crianças e dessas adolescentes. Já são quantos os formadores? Hoje tem em torno de 400. Nós temos 400 inscritos, só da capital, só tem algumas cidades do interior, as mais próximas, como Angical, que estão vindo para cá. Mas, normalmente, no interior do estado, nós fizemos a primeira formação, a inicial, com prevenção e enfrentamento às drogas e violência, segurança pessoal, educação para o trânsito, noções e direitos humanos. E retornaremos, com seis a oito meses depois, para fazer a parte 2, a segunda edição da formação mirim-cidadão, que é exatamente a edição do quarto encontro pedagógico, que vai começar hoje, que é o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente, ética e cidadania, educação ambiental, evolução em comandos coletivos e o planejamento do desenvolvimento físico saudável de crianças e adolescentes. Ok, então, capitã Enira Oliveira, muito obrigado pelas informações. Um bom final de semana para a senhora. Muito obrigado. É isso aí, Nájela Fernandes. Eu volto agora com você no estúdio do Bom Dia Assembleia. Ok, Bartolomeu, mais uma vez, muito obrigada. A seguir, Flamengo do Piauí volta aos treinos após derrota contra o Autos. Música 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 Vamos agora às dicas culturais para o final de semana na capital com Alexandra Theodoro. Olá, bom dia para você que está ligado aí no Bom Dia Assembleia. Sim, a gente traz algumas agendas culturais para você curtir aí na capital a partir de hoje. Então, sugestão para esta sexta-feira, por exemplo, né, QG do Malte, lá tem samba, som de cera. Aliás, hoje é sertanejo pop, né, samba lá vai ser domingo. Bom, então sexta ao vivo, né, hoje dia 2, lá no QG do Malte. A gente tem mais dicas aí para você que quer curtir na cidade de Teresina nessa sexta-feira. Olha só, sexta-feira às 20 horas, papo de samba no cantinho do Coreto. A gente traz umas agendas que incluem diversos estilos musicais, né, que agrada gregos e troianos. Mais outra sugestão, no Morada Nova, Cajuína, shows e eventos. Então, são os três dias aí nesta sexta por lá. Hoje tem Rosa Xote, tem também Léo Cachorrão. Amanhã que é sábado tem Nasa Show e Forró de Paredão. E já no domingo, né, agenda completinha aí, tem Raniel Aguiar e Damásio Neto. Agora voltamos aqui ainda para as dicas de sexta-feira. Portanto, hoje lá no Camarão do Elias tem Tote e Atrupe. Para você aí que curte um som de primeiríssima qualidade e música piauiense. Falando em música piauiense também, lá no Camarão do Elias. Amanhã tem Vavá Ribeiro com o melhor da MPB que ele faz. E obviamente que ele inclui as músicas que são clássicos, né, e também inclui os seus trabalhos autorais que realmente vão bastante atenção. Lá no Vestigo, já no dia 3 de março, portanto, sábado, a partir das 16 horas, tem Vestigo Sunset Acústico com Brito Júnior e Martini Cadillac. Outra sugestão para diversão no final de semana, no QG do Malte, agora sim, né, tem Samba e Companhia. A originalidade do samba para você curtir a partir das 18 horas. Agora, eu trago aí uma agenda já para a próxima semana, gente, antecipando, né, Rock Mon Amour no Boteco do João, dia 9, na outra sexta-feira, com a Érica Galvão, que integra essa banda aí. E a última sugestão, né, a gente vai também indicar para você, aliás, eu tenho mais duas, tá, no dia 6, na próxima terça-feira, Teófilo Lima faz show aqui em Teresina no Teatro 4 de setembro. E já também no dia 9, a gente vai ter o show Imortais, que é cover de Renato Russo Cazuza e Tim Maia. Agora, né, mais agendas, logo mais às 11 horas da manhã, no nosso programa Pauta Cultural. Eu te vejo daqui a pouco. Até lá, bom dia. Agora o esporte. Depois da derrota contra o Autos, a equipe do Flamengo voltou a treinar. O foco agora é o segundo turno do campeonato piauiense. Cinco jogos, cinco derrotas no campeonato piauiense. A última vitória do Flamengo em uma partida oficial foi contra a Sociedade Esportiva de Picos em abril do ano passado. Ou seja, poderá completar um ano. A situação no mais querido do Piauí não é boa e todos sabem disso. Mas os jogadores treinaram um dia após a derrota contra o Autos por 4 a 0. Eles sabem que é preciso superar as dificuldades para que todos saiam dessa incômoda situação. A gente está trabalhando todo dia, estamos procurando ficar alegres, dando trabalho e tudo, fazendo no dia a dia tudo aqui. Mas assim, existe possibilidade sim. Temos cinco jogos ainda aí, podemos trabalhar esses 15 pontos. E assim, se existe possibilidade, vamos trabalhar e procurar um emocional dentro de campo. Acho que nós todos aqui estamos reunidos e pensamentos sempre são esses. A gente está com sentimento de vergonha mesmo pelos resultados não estarem vindo. A gente está com dificuldade em estar montando a equipe, em estar fazendo bons jogos. E está sendo essa complicação toda aí para o Flamengo. Agora, em relação ao salário, a gente espera que essa nova diretoria que está chegando aí, que está assumindo aí, possa resolver o mais rápido possível. Até porque a gente depende disso ainda, do futebol, apesar dos resultados não estarem vindo. Mas a gente está correndo atrás, está treinando e com a esperança de uma mudança. O técnico interino Francisco Rauri reconhece que corre contra o tempo e já prepara a equipe para o jogo contra o Parnaíba. Já passou o primeiro turno, onde a gente fizemos cinco partidas e não conseguimos pontuar. Então, é esquecer toda essa problemática do primeiro turno e sábado, iniciar o segundo turno. Se Deus quiser, aí com o resultado bom em diante do Parnaíba, vamos jogar em casa. Já estamos aí trabalhando o psicológico dos atletas. É uma situação difícil, mas a gente ainda acredita que tem condições de a gente reverter o quadro. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas TVs a cabo, na NET, no Canal 7, na Sky HD, no 316.1. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Até segunda.